Eu quero ver todo mundo saindo do chuvem! É pra sair do chuvem! Um, dois, um, dois, três, três! Tá na hora do Jair, Jair embora Se o menino já tá comentando, pode arrumar as malas Madeirada Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Jair embora, arruma suas malas, tá no pé e vai embora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Vá Jair embora, arruma suas malas, tá no pé e vai embora Vá simbora, vá simbora Tá no pé e vai embora Vá simbora, vá simbora Tá no pé e vai simbora Eu bem que te avisei, você não quis me ouvir Agora tá sabendo quem é esse Jair Ele te fez sofrer, ele te fez chorar Arruma as malas dele, bota ele pra passar Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Vá simbora, arruma suas malas, tá no pé e vai simbora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora, arruma suas malas, tá no pé e vai simbora Vá simbora, vá simbora, vá simbora Tchau, tchau, tchau Arruma suas barras Isso é bater nada Arruma lá Eu bem que te agradei, você não quis me ouvir Agora tá sabendo quem é esse Jair Ele te fez sofrer, ele te fez chorar Arruma as balas dele, bota ele pra passar Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora Arruma suas malas Tá no pé e vá simbora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Eu quero já ir embora Arruma suas malas Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora Arruma suas malas Tá no pé Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora Arruma suas malas Tá no pé e vá simbora Tá na hora do Jair Tá na hora do Jair Já ir embora Arruma suas malas Tá no pé e vá simbora Tá na hora do Jair Eu quero ouvir bem alto Já ir embora Arruma suas malas Vai Tchau 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 Ninguém tá aguentando mais Já passou da hora